O início do Campeonato Paranaense 2020 Continua chegando o público aqui em Francisco Beltrão Olha o toque errado do Samuca Ele e Casimiro não se entenderam Jaderson vem com ela, mete pra Pedrinho Invade a área, rabisca pra cima Bateu em cima do Samuca Deu o rebote, Cristian vai tentar Ele larga a bola dele, puxou pra Canhota O chute foi desviado Jaderson, pega a Marcos Paula e o rebote do Pedrinho Gol Do Atlético Pedrinho Cabizanob Num momento De desatenção da defesa Do Leão Paranaense Vamos ver essa chegada, Rafael cruzou Olha o gol Levanta por cima do gol Essa ele aprendeu na capoeira Chegou Luan Abiscou pra cima da marcação Luan abriu Bola pra Léo Bateu pro gol Olha o frango Rebote a do Júlio Ele leva a pior no tranco com Elias Bola pra Pedrinho Tentou ganhar na força física Foi atropelado pelo Casimiro É falta E vem cartão aí pro capitão do União Casimiro Vai pro caderninho do juiz Cabeça erguida pra jogar Belo Giro pro Léo Gomes Passou no vazio Rafael Léo Gomes avança Christian Que metida era pro Elias Chegou e tirou Casimiro Vai dar rebote com Jaderson Lá pela ponta esquerda Ainda Jaderson Preparou o cruzamento Bola vem no segundo pau Pedrinho de novo Olha o Pedrinho Espalma Marcos Paulo Deu rebote Elias tentou Casimiro Salvou a equipe do União Quase quase o segundo gol do Atlético E seria de novo dele Pedrinho Que bela defesa Defesaça do Marcos Paulo Na disputa O Christian tá preparado Pra alçar essa bola na área Jogou no primeiro pau Era pra Elias Dalmo tirou Léo rebateu Errado Olha o gol Pedrinho Gol Do Atlético Pedrinho Bota de novo Curacão na frente E o futebol Que jogo maluco O mesmo Léo Que meteu o gol E contou com a falha do Anderson Pra empatar o jogo Foi quem jogou de volta Pra área Uma bola morta O Atlético busca o seu terceiro gol Aqui no sudoeste do Paraná Testou na trave Danilo Mosa Ela beijou Travessão Foi pro chão O rebote é do Christian Danilo Com espaço Pode chegar Ele para a bola Atrasa um pouquinho O Léo não foi bom Douglas correu pra chegar Ganhou na tombada Douglas Tá fora do gol Anderson Douglas pra empatar o jogo Ele não bate Desespero na torcida Ele cai Pede pena O Chuchu Zunda Pra terciar o torcedor Do Leão Descabelado Nessa altura do jogo Com 37 do segundo tempo Rafael Oliveira Que isso Esse lance é desesperador Pra torcida mesmo Porque Você tá de frente pro goleiro Fez mais difícil Recuperou a bola Tá ali de frente pro gol E não chutar Não tentar a finalização É a estreia do Campeonato Paranaense No Dazon E fique ligado Vem muito mais por aí Domingo teremos quatro transmissões exclusivas Ao vivo pra você Nel Simas Bom toque pra Pedrinho Elias pediu na área Cruzamento pra Christian Dominou Botou na frente E bateu pra fora Se precipitou Na hora do chute Poder ter acalmado Um pouco mais Bateu na correria E isolou Coisas do futebol Elias Botou a bola na esquerda Pra Cleiton Na velocidade Intortou o lateral Deixou sentado o lateral Cleiton Que golaço Gol Golaço Cleiton Para o furacão Um gol de gente grande Deixou o lateral sentado Passou por mais um marcador E conseguiu guardar O terceiro gol Do Atlético Paranaense Que golaço do Cleiton Três para o Atlético Paranaense Um pro União Contingente grande Do menino de 20 anos Recém Completos